Conseguindo me ouvir? Competindo um pouco aqui com o som, né? Bom, meu nome é Daniela, eu fui por dois anos a GD Bayer Café aqui na região do Cerrado. Atualmente eu sou coordenadora de pesquisa na Valoriza Agronegócios e sou professora também do Unicef e do Unipam, tá? Estou aqui representando o Paulo, que é a entrevista da Bayer. Ele não pôde estar presente porque a Bayer está num momento de convenções lá em São Paulo. Então ele teve que viajar, viajou no início da semana e aí eu tive que participar aqui no evento para estar representando ele, tá bom? Mas para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? Durante dois anos estive aqui realmente trabalhando junto com vocês na Café Cultura do Cerrado. Eu sou apaixonada por café, trabalho com café desde 2011, desde quando eu entrei na faculdade. E hoje vou falar para vocês um pouquinho das soluções Bayer para a Café Cultura do Cerrado, tá? Bom, a plataforma Bayer, do programa Muito Mais Café Bayer, ela conta com produtos, né? Produtos que trazem soluções para o manejo do cafeeiro, dentre eles fungicidas, inseticidas, acaricidas, herbicida. O nosso programa de serviços também, com consultoria especializada, com técnico responsável e capacitado no campo a todo tempo. Ferramentas comerciais, dentre eles a gente tem o Barter, não sei se todos vocês conhecem, que é a nossa plataforma de troca mesmo, a troca híbrida da Bayer, tá? E também sempre visando a produção com mais sustentabilidade. Agora, nessa era que a gente começou a entrar nesse pontapé de sustentabilidade, de agredir um pouco menos o ecossistema, né? Até porque a gente precisa preservar isso daqui para os nossos filhos e netos. Então, a gente vem com toda essa tecnologia integrada para vocês. Dentro da nossa plataforma, a gente também tem a plataforma do AgroService, que é uma plataforma de produtos, tecnologias, tá? Diretamente produtor. Essa plataforma, ela conta com vários participantes, dentre eles, a maioria está na faixa etária de 47 anos, sendo compreendido por 8% de mulheres e 92% do público masculino, tá? Bom, atualmente a gente tem mais de 120 mil cadastrados nessa plataforma. São 8,7 bilhões de pontos acumulados até o momento, porque na Baia é assim, a cada 1 real de compra, você gera um ponto para você estar fazendo uma troca depois nesse programa. E são mais de 6 mil resgates por mês, tá? Então, se você utiliza Baia, produtos Baia, lembrem-se que vocês têm direito a esse ponto acumulado, que no final vocês conseguem trocar, seja por consultoria, por produtos, por assessoria, por N coisas. Tem gente que troca por diesel, de trator, por televisão, tem várias coisas na plataforma, tá? Bom, dentre essa plataforma, a gente tem ainda programas de agricultura de precisão, aplicação aérea, monitoramento, técnicas de monitoramento de percebidos, no caso da soja, técnicas de monitoramento para bicho mineiro, agroespecialistas, análise de solo, várias coisas, vários programas. São mais de 500 serviços disponíveis, então vejam só, você foi lá e comprou 20 reais em Baia, então você tem 20 pontos, esses pontos vão acumulando, tem um período de resgate que vocês têm que ter, mas a revenda que atende vocês está apta a fornecer essa informação. Além disso, a gente tem mais alguns benefícios, tá? Além de consultoria, de produtos, de programa, a gente tem adubação biológica, algumas ferramentas de monitoramento, de precisão e tudo mais. Bom, pessoal, além dessa plataforma que eu falei para vocês, que seria o AgroService, que a gente tem o programa da troca pelos pontos, eu não sei se todos aqui conhecem, já viram falar do AgroService, da troca dos pontos, já viram falar nisso? Não? Tá. Então, assim, basicamente foi o que eu disse mesmo, você foi lá, comprou um real de Baia, você ganha um ponto. Esse ponto, você lança o número dessa real, anota fiscal de quando você comprou o produto, ele vai te gerar o ponto na plataforma. Você faz um cadastro, que é bem simples, é gratuito, quem não conseguir fazer o cadastro, pode procurar a distribuição que os atende, o pessoal é capacitado para fazer, você gera uma senha, essa senha é intransferível e pessoal. Então, você sempre vai utilizá-la para poder ver o que você tem de pontos. Tem um prazo de validade para esses pontos, tá? Mas vocês podem resgatá-lo a qualquer momento que desejarem. Além disso, nessa mesma plataforma do AgroService, a gente vem também com a plataforma do Made in Farm, que é uma plataforma que visa uma relação mais perto, um estreitamento de laços entre produtor e realmente cafeteiras no exterior, alguns produtos de lanches, algumas lanchonetes, cafeterias, então, traders, tá? Então, assim, são mais de 10 mil sacas comercializadas, tá? No verde, mais de 1,2 mil de pedidos realizados, mais de 600 pacotes de café moído e mais de 800 pacotes de grãos. Então, isso tudo, estreitamento de laços entre o cafeicultor e o responsável pela cafeteria. Pessoal, dentro disso, eu trouxe para vocês o manejo com as soluções Bayer que foi utilizado aqui nessa área que a gente está hoje, tá? Se vocês pegarem, depois eu vou mostrar, a gente vai sair no campo, vai dar uma voltinha, eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem aqui uma rosa dos ventos. Metade dessa rosa dos ventos é tratamento Bayer e a outra metade, esse ano, não é tratamento Bayer. No ano passado foi tratamento Bayer. A única diferença no ano passado é que na meia lua de lá não tinha o Sivanto, que é o produto nosso para bicho mineiro. Na meia lua de cá tinha o Sivanto, tá? Atualmente, a diferença é aqui tem portfólio Bayer e de cá não tem portfólio Bayer. É portfólio padrão da fazenda que dá para a amiga. Então, dentro desse portfólio, a Bayer traz. Então, todos esses produtos foram utilizados aqui. A gente começa ali acompanhando a fenologia do café, né? Com o envidor, bem aqui na época da senescência, do repouso natural da planta, da autopoda que a gente fala, que é aquela época em que a planta começa realmente a dispor das suas estruturas que ela não está utilizando tanto, estruturas secundárias, terciárias, ramos, folhas, para ela ter um processo de recomeçar. Assim, quando eu tiver o processo de um acúmulo de precipitação potencial de 350 milímetros, que é o que acontece durante esse período, e tem umidade relativa aumentada, com teor de sacarose, ela pode eflorar. Então, é um momento decisivo para a planta. Nesse momento, eu tenho esculina com o pico máximo do surgimento da praga, que é o acrodeleprose, e eu tenho uma planta mais aberta para fazer a aplicação desse produto. Logo aqui no período pré-florada, setembro, outubro, próximo aí ao aumento de umidade relativa do ar, eu já entro, então, fazendo uma proteção desse chumbinho, que é muito importante que eu já coloque algum fungicida, protegendo aquele chumbinho, para que ele não caia por doença depois. Então, eu vou fazer uma aplicação aqui com o Nativo Byfolant, seguindo o nosso portfólio, juntamente com a outra aplicação daí 30 dias também de Nativo Byfolant. Vários experimentos que a gente fez aqui durante o processo do programa GD, e até hoje os meninos fazem, demonstraram a eficiência muito maior em retenção de chumbinho quando eu faço esse manejo com o Nativo Byfolant, porque eu estou associando duas tecnologias. A primeira seria um fungicida, bem eficaz, e a segunda seria a tecnologia de um sulfato de cobre, penta hidratado, que é quelatizado com aminoácidos. Então, além dele auxiliar nessa tecnologia de proteção, ele ainda vem induzindo resistência na planta por algumas vias. Bom, logo quando eu tenho início de chuva, e que começa aquela chuvarada lá em outubro, novembro, já é o momento de entrar com a aplicação dos meus produtos para solo. Eu falo sempre com os meus alunos assim, gente, aplicação de produto de solo é na época de chuva, porque eu preciso aproveitar o máximo potencial da minha aplicação para a planta absorver. A planta só vai absorver o que está na solução de solo. Então, não justifica eu fazer a aplicação do produto de solo quando está seco, porque eu vou acabar desperdiçando dinheiro e produto. Então, começou a chuvarada, fiz a aplicação de produto de solo, a planta está apta a translocar, absorver. É quando eu vou entrar aqui com o Premier Plus, que é um fungicida e inseticida, que todos vocês já conhecem, já é um produto já que está há vários tempos no mercado. Também tenho a aplicação do Sivanto, que é o nosso inseticida novo para o manejo de bicho mineiro. A gente faz a aplicação do Sivanto via solo de 2 litros aqui na nossa região, depois eu vou comentar um pouco sobre o posicionamento do produto. E depois a gente vem com o posicionamento via folha. Nesse mesmo mês de novembro, aí é quando eu aproveito para fazer a primeira aplicação do Spermax, que é o fungicida utilizado para ferrugem. Eu falo sempre com o pessoal que eu atento e assim, gente, Spermax até dia 15 de novembro. Por quê? Final de novembro, você já tem fungo ali incubado, já tem ferrugem incubada. Quando tiver dezembro, que tiver condição de molhamento foliar suficiente, que é o que o fungo gosta, temperatura ideal, em torno de 24 graus Celsius, vai esporular. E a cada gota que bate no esporo daquele ali, eleva ele a 30 centímetros de distância. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar no preventivo, tá? Associado a isso, a cada 20, 25 dias, a gente entra com a aplicação de baifolão, porque a gente sabe que hoje só fungicida não resolve o problema. A gente precisa ter um manejo, realmente fungicida, um protetor, um fungicida, um cobre. Então, a Bayer vem com o baifolão associado com o Spermax, tá? Bom, continuando aqui na fenologia do café, então, comecei o crescimento de grãos. janeiro já está entrando na fase de granação de frutos, né? Consequentemente, continua ainda com a umidade relativa um pouco maior. Nesse ano, a gente sofreu um pouco com o veranico, teve uma elevação de temperatura, né? Aproveitar, então, pegar o finalzinho de janeiro, fevereiro, quando começar, ter mais água de novo. Volto com a minha aplicação de solo. Entro com a aplicação aqui do Premier, inseticida, o nosso imida que todo mundo já conhece, né? É época também de fazer a primeira aplicação de folha do Sivanto, tá? E continua com o manejo de Spermax e Bayer Follant. Consequentemente, o manejo associado a cada 40 dias de Sper e a cada 20, 15 dias de Bayer Follant. De 15 até 25 dias, tá bom? Ok. Quando a gente pega ali março, abril, que já é época de maturação de frutos, é hora de entrar com o acelerador de maturação ou o uniformizador de maturação de frutos. A gente sabe que a nossa região aqui, ela é bem caracterizada por até 5 floradas diferentes, né? Isso acaba causando uma desuniformidade muito grande na maturação dos frutos que acaba impactando na qualidade final. Então, a gente tem uma tecnologia, né? O Etrel, que auxilia nesse manejo. O que ele faz? Ele é um precursor de chileno, tá? Ácido fosfônico. Quando eu coloco esse precursor na planta, a planta entende que tem que produzir etileno, o etileno funciona com o próprio substrato dele mesmo. Na medida que a planta produz etileno, ela produz mais etileno, até porque ele é um gás. Então, essa tecnologia vem uniformizando essa maturação, aproveitando o gargalo para café, que variedade que é difícil de sair do pé, e BC-12, que a gente sabe que se não der uma forcinha, aquele negócio não desgruda por nada. Então, realmente, vem essa tecnologia liberando a planta mais cedo. Eu tenho uma exaustão de planta menor, porque enquanto o fruto está vinculado à planta mãe, ele está exaurindo, desde a década de 80, que pesquisadores já comprovam que até junho, julho, você tem uma exaustão tanto de macro quanto de micronutrientes, e que se a gente levar até outubro para retirar esse grão da planta de café, eu posso ter uma perda de até 22 sacas na safra que vem, principalmente em função da exaustão de reservas. E associado a isso também, aqui no período de abril-maio, que é a época já de colheita, bem próxima colheita, é a época que coincide com maior intensidade de presença de ácaros vermelhos, tem aquela poeirinha que vem aquele ácaro, a gente posiciona o oberon, o oberon posicionado sempre que tem presença ou ausência de ácaros, tem presença, eu vou posicionar o oberon, se não tem, eu não posiciono. E o befolan, também utilizado no pós-colheita. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa área aqui que a gente já tem dois anos de álion, que é o nosso herbicida pré-emergente, e também a área já de dois anos de civanto. Então, assim, foi dois produtos que a gente escolheu para trazer e falar um pouquinho mais para vocês. O álion, então, ele é um herbicida pré-emergente, em dasiflã, que seria o princípio ativo dele. É um princípio ativo novo, tá? Ele atua principalmente na inibição do processo de síntese de celulose, lá na deposição dos microcristrais, lá na parede celular. Então, o que que acontece? Ele é um pré-emergente. Não justifica eu fazer álion em cima de uma camada de folha viva. Porque se ele é um pré-emergente, ele não mata, ele não é dessecante. Se eu faço em cima de uma camada de folha viva, o que que acontece? A planta vai absorver aquilo ali, vai assimilar. Como não tem efeito nenhum, ela vai jogar nos peroxissomos, lá vai degradar e jogar fora. Então, eu perdi o efeito do produto. Então, eu preciso fazer uma dessecação bem feita, logo, ele é um pré-emergente, eu entro com ele daí 15 dias, quando o mato já estiver morto, faço a aplicação. Ah, Daniela, tem problema eu entrar com o álion numa palhada seca? Não, não tem problema. Ele é um produto que é registrado até pra cana. No entanto, eu tenho que me certificar que essa palhada esteja seca e que tenha umidade suficiente pra translocar esse produto até o solo. Então, por isso que a gente preza tanto a aplicação de álion quando eu tenho chuva intensa. Porque eu preciso que esse herbicida se locomova. e ao contrário do glifosato, que é totalmente lixiviado com água, ele tende a se translocar mais na matéria orgânica, porque ele é um produto mais lipofílico. Então, não tem problema ter a camada seca. Mas eu preciso de chuva pra poder descer esse produto. Bom, o posicionamento do álion, ele vem associado a um manejo de mato que a Bayer preza muito. Que é o manejo de mato com a presença de mato na linha do café, na rua. Porque o que acontece? Pelo menos pra mim, quando eu vejo uma lavoura totalmente limpa, pra mim chega doendo o coração, o coração parte. É porque realmente eu tenho uma perda tanto de matéria orgânica, de agregação de solo, eu tendo a deixar o solo um pouco mais compactado. Então, assim, o manejo com o mato no meio da rua é excelente. O mato não pode estar competindo diretamente com o café. Isso é fato. Ali na projeção da copa, que é onde realmente eu tenho a maior quantidade de raízes absorvendo. Mas o mato no meio da rua é um manejo excelente. Tem clientes, tem cafeicultores aqui da região que plantam braquiária associada com o caruru. Você vai falar assim, ah, Daniela, você tá ficando louca pra plantar caruru? Isso é praga? Mas hoje já existe até melhoramento vegetal em cima do caruru. Porque a relação dele com a braquiária realmente permite um manejo de mato, matéria orgânica, de relação cênia, excelente. Então a gente vem com a aplicação do alho aqui na faixa do café, o negocinho tá contando. Vem aqui na faixa próxima à copa do café, onde eu não posso ter competição direta com o café, mas o mato aqui no meio da rua é extremamente interessante. Essas fotos aqui é de um cliente, onde ele tem um lado a lado de manejo normal, né, aqui em moçadora, com trincha, e aqui o manejo com alho. Então, o que que acontece? 20% de mato que é a altura? O problema é que sim, o alho, ele não pega o mato adulto, né? Tudo bem, você vai colocar o glifosato, você fala, não, mas eu vou colocar o glifosato que vai matar o mato e ele vem fazendo o processo de pré-emergência. Até que assim, eu não posso falar que pode, o que que acontece? Até que o mato mova, ele vai absorver alguma molécula. Sei lá, mas eu tenho só 20%, então eu tendo a ter um controle sim, mas pode ser que eu não tenha um residual tão grande igual ele traz, porque a gente tem área de 365 dias, né, e pode ser que você perca um pouco no residual do produto. O correto mesmo é fazer a dessecação e entrar com a área limpa, tá, 100% limpa. Então, pessoal, aqui mostrando, nessa questão da faixa, a gente preza uma faixa de até 1,10m, tá, tem gente que gosta de trabalhar com uma faixa um pouco menor, tem gente que gosta de uma faixa um pouco maior. Esse aqui é uma foto muito interessante, que é o manejo de um produtor que tinha esse cenário aqui, um cenário de burro, vocês sabem o quanto que a burro, pra gente aqui na região do Cerrado, ela impacta no cafeiro. O que ele fez? Ele trocou esse manejo com essa burro por esse manejo aqui, com braquiária. Ou seja, ele fez o semeio, é a mesma área, tá, gente? Ele fez o semeio de braquiária e o manejo com alho aqui na projeção da saia do cafeiro. Assim, visualmente, eu olho pra essa foto, parece que até o solo mudou. Parece que até outro lugar, né, o que que acontece? A gente associa todos aqueles mecanismos de matéria orgânica que são benéficos pro solo, né? Uma preocupação muito grande que a gente tem é daqui 10, 20 anos como que vai estar o nosso solo em função dessa agricultura tão intensiva. Por quê? A gente perde matéria orgânica. O nutriente que você faz aqui, a planta não tá apta pra absorver ele 100%, esse nutriente vai ficar na solução do solo, o primeiro processo de perda que tiver passar vai levar ele junto. Então, precisa ter matéria orgânica, precisa ter matéria verde pra me auxiliar nesse processo. O que o café não conseguia absorver, o meu mato absorve. Depois, ao longo do tempo, ele disponibiliza. Daí vocês vão falar, ah, Daniel, isso demora demais, isso não compensa, não é viável. Compensa sim, porque é melhor você deixar o mato absorver que você deixar o nutriente embora. A gente fala que é melhor você ter uma bicicleta pra dois alunos, né? Do que você ter dois alunos e não ter bicicleta nenhuma. Então, assim, é o mesmo mecanismo. Bom, além do manejo de mato, a gente vai passar ali e depois vai ver a área de alho, a gente também tem o manejo de civanto. O que seria, então, o manejo com civanto? É o produto novo nosso da Bayer pra bicho mineiro, tá? O princípio ativo dele é o flupiradipurone, a língua enrolou, né? É um grupo químico que faz parte do grupo dos quatro dele. É um grupo que ainda não tem resistência cruzada. Então, o princípio ativo que vem no manejo realmente é elevar essa, perpetuar esse manejo com o bicho mineiro, né? Permitir que vocês tenham um controle maior do bicho mineiro. Bom, como que ele impacta na biologia do bicho mineiro? A gente tem aqui o ciclo do bicho mineiro. A gente sabe que esse ciclo, se vocês olharem pra esses números aqui, ele vai variar de 21 dias até mais de 50. E por que que essa variação é tão grande? Porque bicho mineiro, um dos fatores que mais realmente influencia nessa praga, gente, é a temperatura. Umidade relativa influencia, mas a temperatura é o fator mais agravante. Então, eu tenho um ciclo que ele vai durar de 21 dias, se eu tenho uma temperatura muito elevada, um ciclo muito mais rápido, até um ciclo próximo a 50 dias, se eu tiver temperaturas mais amenas. E também consorciado a umidade relativa um pouco mais alta. Então, a gente tem um ciclo de bicho mineiro aqui de ovo, que dura de 4 a 6 dias. Isso vai depender das condições ambientais. Seguido de um ciclo da lagarta de 7 a 11 dias, que depende muito das condições ambientais. Se eu tenho temperatura muito elevada, esse ciclo encurta e ela tende a formar pulpa muito antes. Se a planta tem uma desfolha natural, eu também encurto esse ciclo, porque a praga entende que a planta vai entrar numa condição de estresse, que ela precisa perpetuar a espécie mais rápido. Então, ela encurta essa fase de lagarta para a pulpa. Se eu tenho uma desfolha por ferrugem, por cercóspora, ela encurta essa fase e também encurta mais cedo. Então, olha o que vocês verem, parece que o bicho realmente sabe quando está numa situação de risco. Então, isso é totalmente determinado pela temperatura e umidade. Logo vem a fase de pulpa, que é a fase que vai de 5 a 8 dias. Essa fase não muda muito, é uma diferença pequena. E a fase adulta, que realmente tem uma mudança muito grande em função de temperatura. Se eu tenho uma temperatura mais elevada, o adulto dura em torno de 5 dias ou, inclusive, o ciclo já começa. Se a temperatura está mais baixa, eu tenho um ciclo um pouco mais espaçado. O civanto, ele vem atuar na fase de lagar. Tá? É um produto que atua por contato e ingestão. Ele tem translocação tanto sistêmica via chilema quanto translaminar via folha. Então, aqui são algumas características técnicas do produto, tá? Então, o ingrediente ativo do flupiradifurone, do tenolite, que é a classe química, e o grupo 4D que eu falei pra vocês, que é um grupo que ainda não tem resistência cruzada. Ele tem registro pra outras culturas, tá? Pra pulgões, pra música branca, pra cigarrinhas. Pro café, o registro dele é exclusivamente pra bicho mineiro. Tem trabalhos com cochonizas que também tem trazido bastante resultado interessante. E como a gente tá na região de cerrado de alta pressão, o posicionamento do civanto, então, seria qual? A gente tem aqui, primeiro, uma sepsia obrigatória, ali próximo a novembro. Por quê? Eu tô saindo de um período de seca, tô saindo de um período de seca, tô entrando com o início do período chuvoso, então, eu tenho algum resquício de bicho mineiro. Faço uma sepsia, normal na nossa região, chegar em novembro, ele tá bombando de bicho mineiro. Faço uma sepsia com algum produto de choque, tá? Entro aí até uma semana, eu tenho esse intervalo pra entrar com o produto via solo, dois litros no solo. o ideal é que se fizesse a sepsia e entrasse com o produto no outro dia, tá? Faço a aplicação de civanto, dois litros no solo, ali de 15 de novembro até 15 de dezembro. À medida que eu atraso um pouco essa aplicação, eu ganho um pouco de janela lá no final, desde que eu também entenda que eu não posso ter uma pressão. Daí 60 dias, aproximadamente, né? De 45 dias a 60 dias, eu vou entrar com a primeira aplicação de folha. Lá em janeiro, fevereiro, vai depender de quando foi a minha aplicação de solo. Essa aplicação de folha vai um litro de civanto mais um litro de áureo aqui pra nossa região. Região do sul de Minas, gente, de Capelinha, que a condição climática é outra, o posicionamento é outro, tá? Beleza. Daí uns 45 dias, 60 dias, eu vou entrar com a segunda aplicação de civanto via folha. No entanto, se no meio dessas duas aplicações eu tiver uma pressão maior de bicho mineiro, eu preciso posicionar um outro produto no meio. Por quê? Realmente pra não vir com a mesma molécula num período maior que 30 dias. O pessoal do Iraque preza que a gente pode entrar com o mesmo princípio ativo, a mesma molécula dentro de um período de 30 dias. Passou disso, a gente precisa trocar a molécula. Então, se nesse período, nesse intervalo de 45, 60 dias, sei lá, daí 30 dias eu tive uma pressão maior, parou de chover, a temperatura se elevou um pouco, esse ano a gente teve em Veranica, em janeiro, preciso entrar com controle. Vou entrar com outro produto, uma diamida, um otacor, depois eu volto com o civanto, Beleza, pensando ainda nessas soluções, desde 2014 que a Bayer vem investindo muito no portfólio pra café. Realmente, ela pesou a mão no portfólio pra café desde 2014 com o lançamento do Nativo, 2015 veio o Oberon, 2016 o lançamento do Byfolan, 2016 também o lançamento do Alion e agora em 2018, que é o ano passado a gente teve o lançamento do civanto, pra esse ano tá pra sair ainda o Cúbix, que é o produto novo pra broca do café, a base de Etiprole e pra 2020 ter o lançamento previsto de verango, que seria o nosso Cinematicida. Pessoal, eu gostaria de chamar vocês agora pra dar uma rodada aqui na área, a gente vai passar na área de Alion e na área de civanto pra vocês verem com e sem. Desde já, gostaria de agradecer, qualquer dúvida eu estou à disposição, podem tirar qualquer dúvida que for e a gente tá aí pra isso. Convido vocês a se levantarem pra gente dar uma volta aqui na estação, tá bom? O que é que é que é que é que é que é um A gente chega mais aqui Porque agora que não tem o microfone A voz fica pior um pouco ainda Chegou todo mundo? Moçada, aqui primeiramente Eu gostaria de mostrar pra vocês Do lado daqui, a minha direita A esquerda de vocês, mulher tem um problema com ato E eu tenho Aqui a minha direita, a gente tá com a área de civanto Tratamento de civanto, 2 litros no solo Mais 2 litros na folha Sendo a primeira aplicação no solo no final de novembro Primeira de folha no final de janeiro E a segunda de folha foi em abril E do lado de cá, tratamento padrão fazenda No ano passado, o tratamento aqui Foi com os Premier, Premier Pulse, Premier WG Nesse ano foi Tratamento de Epamig E esse ano aqui, esse lado aqui que vem desde o ano passado Com civanto, gostaria de chamar a atenção pra vocês Olharem, tanto o grau de enfolhamento Tamanho de folha, ah Daniel Mas aqui tá do lado do sol, beleza Depois vocês vão de lá, vocês vão olhar dos dois lados, tá Tamanho de folha, coloração de folha E até carga dos frutos mesmo O quanto que esses frutos daqui conseguiram encher mais E granar mais, tá Queria chamar vocês pra irem vendo Aqui a área do civanto Com a área padrão E já mostrar a área de alho nossa Então aqui civanto E padrão O padrão aqui, se eu não me engano Foi feito É uma aplicação de hectare E foi feito o cartapo com danimem também Tá Pessoal, eu queria aproveitar aqui pra mostrar Isso aqui é uma área de dois anos de alho Tá Desde o ano passado Que a gente faz a aplicação de alho Aqui, tá Sábado passado Eu tinha até pedido pra deixar um Uma moitinha de mata aí na entrada da rua Mas o rapaz que veio fazer o buraco pra nós Acabou retirando ele Mas era pra mostrar realmente A faixa que a gente deixou Como esse passamento aqui é um pouco menor De três metros A gente trabalhou com uma faixa só de um metro de cada lado Tá Bom, segundo ano de alho Eu gostaria que vocês entrassem pela trincheira Passassem por aqui Pra olhar a questão de radicelas mesmo Tá O pessoal questiona muito Ah, mas ele é um inibidor de síntese de celulose Então ele não vai inibir a síntese de raiz Né Produção de sistema radicular E é isso que eu quero trazer vocês pra ver Tanto aqui na área de alho Quando a gente vai passar ali na área Que não foi alho há nenhum ano Pra vocês darem uma olhada Tá bom Então convido vocês a descerem Passar pela trincheira Olhar Pode cavucar Sintam-se à vontade Vou subir aqui pra liberar espaço pra vocês É Não vou Eu passei o alho agora É Bom mesmo? Tudo Pessoal, quem já for chegando aqui Já aproveita pra convidar Pra ir olhando O crescimento de internódio também Da área de civanto Na área padrão, tá? Aproveita até o resto do pessoal Chegar Vocês já vão dando uma olhada Aqui nas plantas Depois sintam-se à vontade também Pra rodar o resto da área Tá bom? Aqui você tá falando de civanto e o alho Mas é todo o tratamento bairro Aqui é o tratamento que você mostrou lá Por que você statutory É o crescimento A gente já vai acompanhando Mãe, a gente já vai passando A gente já vai acompanhando Cozado, você vê essa terra aqui, é castaio e vaca Bom pessoal, essa área aqui é uma área que não foi alhão, nunca teve alhão, tá? Eu vou deixar na trincheira, se você quiser entrar, pode entrar, vou passar aqui em cima Pode cair, né? Então pessoal, essa área aqui é a área padrão, tá? Nessa área aqui não tem civanto e não tem alhão, tá? Nunca foi alhão nessa área É uma área que no ano passado a gente usou ela como controle Quem esteve aqui no ano passado no evento, lembra da gente mostrar que estava com mato bem alto Foi uma área assim, que realmente o controle foi só com trincha, tá? Não teve produto Nesse ano, eles fizeram a aplicação que foi usado com 24D A única aplicação que a Epamig fez aqui nessa área, tá? Já aproveitem pra olhar também a questão de enfolhamento do café Que aqui não é civanto, tá? Aquela divisa nossa lá era civanto E aqui já é tratamento padrão, tá? Pessoal do pessoal altura chegou aí? E tão seguramente Piça 3 Tô mito Eu vou pra ler a croncheira, sempre sem vontade, tá? Eu não entrei Focatão Disney Obrigado.